Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 7 de maio, Marcos 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Em alguns momentos da vida, a maioria das pessoas reclama e se queixa de que tudo está monótono e sem perspectivas. Por isso, procure se conscientizar de que seus atos nunca são insignificantes. Que a sua doação material ou espiritual seja sempre fruto de um grande ato de amor e carinho. Neste mundo, sua missão é servir a Deus e aos irmãos. Olha só, quando nós tiramos o nosso olhar do eterno, do céu, de Deus, as coisas desse mundo se tornam verdadeiramente monótonas, repetitivas, chatas. Sabe por quê, gente? Tudo que nós vivemos nesse mundo é passageiro, é vazio, é momentâneo. Ah, você sonha em ter um carro novo. Quando você compra, olha, você faz a vida inteira, você guarda dinheiro para você comprar aquele carro dos seus sonhos. Quando você compra, gente, a primeira semana é a alegria. Depois, você vai vendo o quê? Ah, o carro é bom, mas ele não faz nada a mais do que o meu velhinho não fazia. Me leva nos mesmos lugares. Ah, tá ok, tem um ar-condicionado, mas a gente vai se acostumando muito rapidamente com as coisas que o mundo oferece. E elas acabam perdendo a graça. Começa a deixar de ser tão prazerosa quanto a gente se imaginava que era e que ela causa no primeiro impacto. Então, quando nós nos desviamos daquilo que é eterno, tudo se torna monótono, chato. A pessoa começa a viajar, viajar, viaja, 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 viaja. Até mesmo aquelas viagens vão se tornando... Ah, eu não tenho nem vontade de viajar. Por quê, gente? Nós não podemos ficar presos nas coisas terrenas. O nosso coração, a nossa alma, ela tem que estar totalmente envolvida no eterno. Você poder direcionar tudo a Deus. É a graça de você. Sim, nós precisamos, nós vivemos nesse mundo e Deus também deseja que nós tenhamos as coisas. Deus não é contra o dinheiro, contra ter as coisas. Deus não é contra... É o rumo e o sentido que nós damos a eles. Ah, eu quero ter muito dinheiro porque eu sou rica, eu sou isso. Mas é uma pessoa egoísta, uma pessoa avarenta, dentro da própria casa, em relação aos outros principalmente. Aquela pessoa miserável, aquela pessoa pão dura. Então, é nesse sentido que a igreja fala, que Deus fala, né? Que é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pela agulha. É nesse sentido, porque a pessoa, ela é a pegada. A vida dela é o dinheiro. Então, é nesse sentido que a igreja, que Deus nos fala, né? Mas nós precisamos, então, direcionar o nosso coração, o nosso olhar sempre para o eterno. Para que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa vida tenha significado. Porque a maior alegria está em dar do que receber. Em ajudar, em servir. É aí que está a nossa felicidade. A maior alegria, os maiores milagres, as maiores graças que Deus nos concede, está no extraordinário da vida. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não fique esperando que você vai ser feliz quando você conseguir fazer a viagem dos seus sonhos. Porque essa viagem vai durar no máximo 15 dias, você vai voltar para a sua realidade aí. Acabou a sua felicidade? A sua felicidade está em você preparar o almoço, ver a sua família reunida em volta da mesa. Você poder alimentar os seus. Que é a maior alegria do que essa, gente? Você poder cuidar da sua casa. Você poder ir trabalhar. Saber que daquele seu trabalho você vai ter o fruto, que é o seu salário. Que vai trazer um bem-estar para a sua família. Só se torna monótono quando eu ponho meus olhos somente nas coisas terrenas. Quando eu olho para o meu trabalho e fico falando que trabalho chato, não aguento mais aquelas pessoas, não aguento mais aquele patrão. Ou coisa chata. Porque você não consegue mais olhar para aquele trabalho como um bênção de Deus na sua vida. Que um dia você rezou para tê-lo e agora você reclama. Então é isso que nós precisamos parar e mudar as nossas atitudes. E os nossos pensamentos. Só assim teremos a verdadeira alegria já neste mundo e plenamente no céu. Mas não esqueça, meu olhar tem que estar fito no céu, no Senhor. Fora disso será realmente vazio, frustração na certa. Que Deus te abençoe e te dê a graça de um dia muito feliz.